A primeira Conferência Nacional das Procuradoras da República em Brasília reuniu mulheres que integram o Ministério Público Federal para debater desafios e horizontes da condição feminina dentro da instituição. Entre os temas em debate, o ingresso, a permanência e a movimentação na carreira, as condições de trabalho, gênero e família, o empoderamento, liderança, participação político-institucional e igualdade de gênero. A cantora Daniela Mercury, embaixadora nacional da Boa Vontade do Unicef, participou do evento sem cobrar Caxi. A artista é referência na atuação da mulher como militante de gênero e como ativista de causas sociais, como a defesa da infância e da paz. Quando a infância é perdida, não tem jogo ganho. Esse é o tema da campanha do MPF, que convoca a sociedade e pede a colaboração da Seleção Brasileira de Futebol para combater a exploração infantil durante a Copa do Mundo e as festas de São João. Pelo menos sete crianças e adolescentes são vítimas de acidentes de trabalho por dia no país. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho nos últimos seis anos. A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público Federal em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Combate à corrupção. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, assinaram acordo para garantir agilidade em investigações de interesse comum. Estão previstas medidas como trabalho conjunto da auditoria, exame e instrução de processos em matérias que envolvam a proteção do patrimônio público e ainda há acesso a relatórios, bancos de dados e informações para evitar a duplicidade de esforços. O acordo de cooperação tem validade de três anos. E antes de encerrar o Giro de Notícias, vamos agora a uma última informação. Mais um agente da ditadura militar vai a julgamento no Brasil. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do MPF contra o médico e general reformado do Exército, Ricardo Fayad, pelo crime de lesão corporal grave praticado na década de 1970. Segundo a denúncia, o médico autorizou a aplicação de uma injeção para que a vítima, expedito de freitas, contrário ao regime político em vigor no país e que havia sofrido queimaduras e choques elétricos, suportassem o prosseguimento da tortura. Com essa, já são 34 ações penais propostas pelo MPF contra agentes da ditadura militar no Brasil.